Vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, nós estamos ao vivo, é exclusivo. Jandaya chamou a população, estava em pânico lá. Esse homem, Roque Leno, cometeu o crime em dezembro, procurado, circulando pela zona rural, às vezes até na cidade. Gabriel Almeida esteve lá alguns dias, acompanhou a caçada da polícia e hoje essa caçada terminou. Você vai vendo as imagens exclusivas da polícia chegando com ele para ser atendido no hospital. Ele morreu, essa é a informação. Gabriel Almeida está lá em Jandaya, na cidade que agora, quem sabe, vai ter paz. Gabriel, daí. Exatamente, Branquinho. Olha, nós chegamos aqui na cidade de Jandaya, já por volta de 4h30, mas antes nós passamos na cidade de Indiara, onde fica o hospital municipal e para onde esse homem foi levado. Os policiais conseguiram encontrá-lo numa zona rural, na cidade de Palmeiras de Goiás, a 13 quilômetros de onde nós estamos aqui agora. Ele estava, Branquinho, deitado no meio da soja, uma plantação de soja que tem ali 50, 60 centímetros. Inclusive, nós temos o vídeo dos policiais no meio dessa plantação, com o cão farejador, o Blitz, inclusive, que foi o cão que encontrou esse homem. Ele estava deitado, os policiais estavam a mais ou menos 100 metros dele e não via o homem ali deitado. Os policiais, então, percebem que o animal faz um gesto, ele senta e indica exatamente que está próximo o alvo. E a polícia encontra, então, o Roque Leno da Silva. Nesse momento, ele parte para cima dos policiais com uma faca. Ele, então, tenta ali ir contra a vida desses policiais, mas a polícia é mais rápida e consegue atingir esse homem com disparos de arma de fogo. Eles socorrem ele e levam para o hospital. Minutos depois, a notícia começa a circular de que Roque Leno da Silva havia sido encontrado. Esse homem, que como nós já trazemos aqui, é perigoso, já teria cometido outro crime de homicídio na década de 90. Ele já teria pagado a pena por esse crime e agora teria cometido um novo crime. Dezembro do ano passado, ele teria, com golpes de machadinha, tirado a vida de Igno da Silva. Esse homem ainda teria tido o corpo queimado. Ele foge, então, para a região de mata. Começa a ir, Branquinho, a algumas fazendas pedindo alimentos, pedindo também para que essas pessoas pudessem dar ali moradia para ele, dar pouso a esse homem. É essa palavra que os chacareiros, que os fazendeiros usam, dar pouso a ele. Só que essas pessoas já sabiam que ele havia cometido um crime aqui na cidade e, portanto, eles não queriam e acionavam a polícia. A polícia chegava lá, só que aí ele já tinha entrado na mata, já tinha se embrenhado ali numa mata fechada de difícil acesso. Só que a polícia já estava sabendo onde ele estava, eles já tinham essa informação e começaram a fazer o cerco. E hoje conseguiram encontrá-lo. Eu vou conversar aqui novamente com a Monirene, que é ex-mulher do Igno da Silva, vítima. Quando você recebeu essa notícia, o que passou na sua cabeça? Eu fiquei aliviada, né? A gente não pede esse desfecho, mas como ele reagiu, eu fiquei aliviada. Porque agora minha família vai ter cabeça para seguir a vida, né? E o meu ex-marido vai descansar em paz. Porque a gente sente que a justiça está sendo feita, né? Você falou que os seus filhos não estavam conseguindo trabalhar, que a sua vida virou uma turbulência depois desse crime. Isso mesmo, Gabriel. A nossa vida não estava fácil. Não está fácil porque foi um crime muito brutal, né? A gente não está acostumado com isso. Família nenhuma deveria passar por isso. Então, agora, um pouco de alívio. Meus filhos vão ter cabeça para viver normalmente, né? E a gente também, né? Teve esse desfecho, mas eu só tenho que agradecer a polícia. Branquinho está chamando a gente? Sim, Branquinho? Gabriel, e provavelmente ele matou o Igno para roubar, né? A família confirma. O que o Branquinho quer saber é se ele teria matado o Igno por causa de uma herança que ele tinha recebido há pouco tempo. Eu, na verdade, eu não tenho certeza de nada, né? Porque cada hora chega uma informação para a gente. Meu ex-marido tinha um dinheiro. Ele tinha vendido um pedaço da herança de lá, um pouco de coisa que ele recebeu. E aí vinha gastando ao longo desse período. Ele tinha vendido essas coisas dele no meio do ano, mais ou menos. E aí vinha gastando esse dinheiro. Ele chegava nos lugares, ele bebia, ele contava que tinha dinheiro. E esse assassino deve ter tido interesse em alguma coisa. A gente, até agora, a gente não tem certeza do motivo do crime. Não temos certeza. No dia em que o crime aconteceu, no dia 22, ele também tinha recebido um dinheiro de uns trabalhos que havia feito aqui na cidade. Tinha. Ele estava trabalhando porque ele era serralheiro. Ele sempre pegava uma obra. No final da obra, ele acertava. Ele tinha recebido R$ 1.600,00. E aí vocês acreditam que ele teria perdido esse dinheiro? Vocês têm alguma informação disso? Depois do crime, vocês tiveram acesso a alguma coisa, a algum objeto? E até mesmo a esse dinheiro do ígno? Não, nada. Até o relógio que estava no braço dele desapareceu, a carteira, tudo, tudo, tudo. Nem notícia. Então pode ser um latrocínio? Pode ser um latrocínio. Nada está descartado. Nada. Você falou também que o seu marido era fácil de ser atraído. Ele estava no bar, eles chegaram ali, conversaram. Você acredita que foi isso que eles fizeram com ele? É, ele era uma pessoa sem maldade, principalmente quando ele bebia. Ele ia em qualquer lugar que chamasse. Tá certo. Obrigado vocês pelas informações. Rapidinho, você quer agradecer a polícia, né? Sim, eu quero agradecer ao Major Sampaio por ontem ter me atendido com muita prontidão. Ao Sargento Oliveira, ao Sargento André, ao Sargento Amorim e o Júnior também. A todos. Se não fossem eles, nós não teríamos esse desfecho. Parabéns. Obrigado. Volto com você, Branquinha. Muito obrigado, Gabriel Almeida. Valeu, meu irmão.